Família, cara, é no Veste, Família, como no Rio e Sul. Família, família, é bonita, Família, família, é reala. Família, cara, é fece, Família, Domnului Iisus. Ce minunat e, sorti dintre o familie, Família, Sfântă a Domnului Iisus. Aleluia! Ce minunat e, sorti dintre o familie, Família, Sfântă a Domnului Iisus.